Me escreva uma carta sem remetente Só o necessário e se está contente Tente lembrar quais eram os planos Se nada mudou com o passar dos anos E me pergunte o que será do nosso amor Música Descreva pra mim sua latitude Que eu tento te achar no mapa mundi Ponha um pouco de delicadeza No que escrever e onde quer que me esqueças E eu te pergunto o que será do nosso amor Ah, se eu pudesse voltar atrás Faz, se eu pudesse voltar Música